Vamos começar a entrevista? Quem que a gente vai entrevistar? A gente vai entrevistar o Zé! Você me entrevistada, minha linda! Ué, eu não entendi. Você ouviu falar em piadinha de loira burra? Já ouvi, já, muito. Não entendo porque falam que o loira burra é burra. Quer dizer que você sofre muito preconceito, então. Bullying? Eu sofro muito bullying. E aí você sofre muito com isso, esse tal do bullying, você sofre muito. Eu tô tratando, né, pra falar a verdade. Eu quero saber se ela sabe o que é o papo é pipopu. Ai, vai ser demais! Eu quero papo! Eu quero peito! Eu quero... Este domingo, logo após o Domingo Espetacular. Papo é pipopu!